Olá pessoal, eu venho aqui para tirar a dúvida por que o radialista tem dois dias para comemorar, profissãozinha boa essa, o radialista ele comemora oficialmente no Brasil, neste dia 7 de novembro, e na verdade no dia 21 de setembro também se comemora o dia do radialista. Então há essa dúvida aí por que dois dias e tudo mais, né? Eu vou explicar para vocês então por que o radialista comemora dois dias. Isso acontece porque o dia já era comemorado em setembro até que a lei número 11.327 de 24 de julho de 2006 instituiu essa nova data. Essa data então homenageia o profissional responsável exatamente em apresentar os programas, os informativos radiofônicos, quem trabalha diretamente com o rádio, quem entretém aí os ouvintes com suas características vozes marcantes. Então agora eu vou explicar para vocês a origem do dia do radialista, né? Vamos lá, hoje dia 7 de novembro foi comemorado também no dia 21 de setembro. A data oficial para a comemoração do dia do radialista é uma homenagem ao compositor, músico e radialista Ari Barroso, que nasceu no dia 7 de novembro de 1903. No entanto, popularmente os radialistas ainda celebram o dia 21 de setembro, que se refere à data da criação da lei que fixava o salário base para esses profissionais, em 1943, durante o governo de Getúlio Vargas. Então está aí explicado o porquê se comemora dois dias, né? No dia do radialista. Parabéns a todos os radialistas do Brasil e do mundo!